Eu quero ser um trabalho único, fora, e no livro, mas eu queria ir no livro, a minha parte é pelo livro, e no livro, agora é em mim, e eu já vou trabalhar, pode ser um trabalho único, e eu quero estar no livro, quando você chegar no livro, eu quero ver, eu quero ver, que é que chegar no livro, eu vou ver, eu vou estar no livro, eu vou estar no livro, Música Obrigado.